Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo da conta digital Nubank, beleza? Então vamos lá, hoje eu vou explicar a vocês como que faz um agendamento de transferência na Nubank, tá? Então tá, tem uma barra rolável lá embaixo, ó, que vai pra esquerda e pra direita que tá mexendo na tela de vocês aí, no canto inferior do aplicativo, vocês vão vir na opção transferir, vai caçar a opção transferir, tá? Vem nela aqui, ó, aqui você coloca o valor do agendamento, tá? Vou colocar aqui R$10, beleza? E apertar nessa setinha roxa que apareceu no canto inferior da tela. E aqui, ó, você vai colocar o CPF da pessoa pra quem você vai transferir. Após digitar o CPF, confirma no botão roxo, transferir para esse CPF. Aí abaixo aqui aparece a lista de todos os bancos que essa pessoa tem conta, aí você seleciona o banco que você quer que, que a pessoa quer que você transfira pra ela, tá? Após selecionar o banco, a opção vai ficar escondida aqui embaixo. Você coloca o dedo na tela, arrasta pra cima e vai aparecer aqui, ó, agora. Quando? Agora. Aí você aperta nesse agora aqui. E vem aqui, ó, agendar transferência. Aí quando eu apertar agendar transferência, você colocou a data determinada, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, dia 10 do 5. E, é, confirma agendamento. Agendar transferência lá embaixo novamente, lá, ó. E confirma também com o seu cartão, é, com a senha de 4 dígitos do seu cartão Nubank. E pronto, transferência agendada com sucesso. Espero que tenham gostado do vídeo. Caso gostaram, deixa o like, se inscreva e é isso daí. E também, ó, se você quiser salvar o comprovante ou enviar para a pessoa que você fez o agendamento, tá lá embaixo, ó, enviar comprovante. Aí você escolhe qualquer rede social ou e-mail dela e envia esse comprovante, beleza? Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Fique com Deus e fui.